Venha, verde e montante, sabandante de cápia O que não fará, o suelo dirá a verdade Não importa se queres ou não, porque eu vou cantar Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Eu não vou me dar, vem lá, vai lá, já não vou passar pra cá E me importa se queres ou não, porque eu não vou amar Come on, come on, come on, come on Cada vez que eu te sinto por mim Come on, come on, come on, come on Eu não vou ver que eu te amo no caminho Come on, come on, come on Graças a Deus Amém. Amém.